A gente se consulta mais centralizado com o Marcelo. Foi muito prejudicada a categoria. Nossa, demais! Os companheiros com tratamento de câncer, companheiro baleado, companheiros com cirurgias marcadas, com calma, infelizmente. O que nós fizemos? O que nós fizemos a merecer? Nos acordos feitos durante o seu governo, nós pedimos a equivalência dos cursos, a criação do adicional para recuperar, para não, ao passar para a inatividade, não perder perdas salariais, a majoração dos valores do auxílio moradia, que hoje está para um soldado em torno de 11 reais e para um coronel em torno de 143 reais, esse valor insignificante não dá para cobrir nenhuma diária de fundo de quintal de uma pousada. E vi o claro entre vocês, olhem para o lado agora! A gente está aqui para demonstrar para a sociedade que nós somos parte da sociedade, sofremos com essa segurança pública ineficaz e queremos, sim, a mudança da segurança pública para melhor.